Boa tarde galerinha pra quem for ver esse vídeo à tarde galera eu dei uma sumida aí aqui tava a gente tava resolvendo uns probleminha aí eu também não tava muito legalzinho mas graças a Deus no nome de Jesus estou top tá, aí vim de manhã aqui hoje dei um treino aqui já com a Steel uma roçadeira Steel 220 tá minha mesmo graças a Deus segunda mão tá uma roçadeira boa é, dei uma reguladinha nela porque vim de manhã, deu um trabalhinho pra regular por causa que que ela tava muito tempo parada tá, aí, e a faquinha tava cega galera, a faca tava bem cega, e essa faca já não tá, minha esposa vai mostrar aqui ó ela já não tá muito legal tá ela tá bem pequenininha, que a faca dela original mesmo ela é bem mais comprida bem mais larga, aí cedo eu dei um treino aqui, faca muito cega, cega cega, eu sofri, mediei muito da máquina também, mas foi embora é, aí agora eu vim só que aí eu vim, veio a família Buscapé, ó quem veio olha aí veio a caipira, ali a neguinha, ó quem tá aqui o Pitoco veio todo mundo galera e veio todo mundo de só bata e ama TC10 aí ó vem a bichinha aqui só que aí vem galera ó, traz o potinho TC10 aí ama tá, aí nós traz o potinho de água pros cachorros traz água pra eles traz água pra nós, tá eu trouxe uma máquina com tal na realidade eu fiquei com preguiça de tirar dentro da carreta porque ela tá cheia de água tá, aí eu falei, ah eu ia preparar um um veneno pra jogar no, pra passar ali em cima no matinho ali, na mandioca mas me deu preguiça galera eu ia passar cedo, falei, ah deixa quieto aí traz um monte de bagaceirada aí agora eu vou mostrar pra vocês galera na faquinha, o que que essa bichinha faz, tá mesmo uma faquinha mal acabada que tá aqui ó aqui galera eu quero plantar pimenta eu quero plantar alface, fazer uma horta nesse trecho aqui, uma horta grande tá, tô mais ou menos aqui ó tá aqui pessoal ó, eu só tô dando uma demonstração cedo eu vim com óculos eu vim de luva tá, mas hoje agora é tarde, na realidade eu tô com uma camiseta ali, e é pra mim pô a camiseta no rosto, eu só fico o olho pro lado de fora tá, aqui ó, a camiseta tá aqui ó e eu ponho, minha esposa tá tirando sarro de mim galera, ó, ela só serve pra isso pra zoar eu o dia inteiro meu Deus do céu mentira galera, ela serve pra muita coisa isso aí é a minha vida ela tá rachando da realidade de mim aí pessoal, isso aqui é bom que protege muito, tá mas o certo é ter o óculos também ok, a luva tá, e eu tenho um casaco de couro lá galera, só que eu vou ser sincera pra vocês não dá pra usar não meu Deus do céu, já é próprio pra isso o bicho é bem quente não dá pra usar não aí pessoal, eu vou mostrar pra vocês aqui e a roçadeira é eu mesmo que desmonto, monto carburador regulo, desregulo ela tá um pouquinho meio desregulada galera porque, tipo assim eu quero acabar esse trecho aqui logo, tá então se ficar mexendo, aí tem que mexer uma duas vezes e eu falar, aí eu quero pegar e vai pegar pegando então a minha esposa vai mostrar um pouquinho de serviço aqui ó galera, ó na faquinha ó ó ó ó ó ó ó O que é isso? O que é isso? Então galera, o que eu quero mostrar para vocês com isso? Essa roçadeira aqui, é que ela está um pouquinho mais regulada. Mas ó, é top, a steel, galera, não esqueça a proteção, tá? Não esqueça a proteção, é sem brincadeira mesmo, ficou o óculos lá em casa, eu estou com a luva ali, tá? Então, o que acontece? Essa marca de roçadeira, não estou fazendo propaganda não, eu já tenho vídeos no começo aí, galera, da serrinha circular, que é o disco que eu uso nela. Eu toro arvinha, galera, árvore de médio porto, eu toro nelas, ixi, mó moleza. E aqui, eu estou deixando só no chão, vocês estão vendo? Ó, estou deixando só no chão. Então, às vezes ela dá uma batida no chão. Aí, galerinha, graças a Deus, cabemos agora de roçar isso aqui todinho aí, ó. Chão, hein? Trampa da bexiga, galera. Ó, vou ligar a tabaquinha, tá? Vou ligar ela. Vou pegar a manivela aqui, ó. Vou pegar a manivela. Aí vem aqui, ó, o camô. Ó, minha esposa vai mostrar. Aqui atrás tem uma orelhinha aqui, ó. Pode vir, ó lá. Ó. Vou montar minha mão ali, tem uma orelhinha. Vai. Agora eu vou ligar, pessoal. A manivela, ela é molezinha pra pegar, graças a Deus. Até no frio, ela pega bem. Vá, turminha. Pessoal, é, como é que a tia foi? Agora, a família é muito na pé, galera. Ó a família é muito na pé. Fala, ó uma hora. Márida. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal, dá aquele joinha, dá aquele like, aciona o sininho, aciona o sininho Dá aquele joinha, comenta lá galera, obrigado por todo mundo que está se inscrevendo Obrigado de coração que nosso Senhor Jesus Cristo proteja Cada um da família de vocês, tem muita saúde, muita paz, muita alegria A minha vida é isso galera, eu estou dando essa Essa é a minha felicidade E eu tenho uma companheira, cara, ela dá de nota mil para ela Ou, para onde eu vou, ela está junto comigo Essa é a minha vida, é uma parte do meu coração Sabe, eu fico muito feliz, cara Eu falei hoje, eu vou lá, roçar lá Ela falou assim para mim, eu vou que sei Cara, aquilo chegou a doer meu coração, entendeu Ela está comigo em todos os momentos Então, eu peço a Deus, muita saúde para ela E tudo que eu puder fazer, tudo nessa vida Não é só para mim não galera Acho que 90% é para ela Porque eu amo essa curinha, você nem imagina Tá, a mulherzinha é top E ó, olha para vocês, dá uma olhadinha lá Olha o pôr do sol Fiquem com Deus No coração e na família de cada um de vocês, tá Que ele ilumine e proteja vocês com muita saúde E ó Isso aqui para mim, isso aqui para mim vale ouro Num dia que nem hoje Tchau, obrigado, fiquem com Deus